Está começando mais um Sensacional com o Sinal Livre. Então, as regras são o seguinte. O verde são perguntas fáceis, o amarelo perdeu a vez, o vermelho é pergunta difícil e o dado você joga para ver quantas cais você vai andar, entendeu? Vamos começar? Joga o dado. O que uma pessoa deve usar quando estiver andando de bicicleta? A. Meias, maiores e uma vara de pescar? B. Capacete, joalheiros e contoveleiras? B. Uma máscara ninja e gelos sublifiantes? Bem. Acertou, vai! Quatro! Para jogar a bola é A. Em o estacionamento? B. Em o parque ou quadro de esportes? C. Na garagem? Cada um de vocês agora vai ganhar uma mochila com um brilho dentro. Peruca, faixa de capitão... Não tem um de escolar ou Джimba. Ai que viaja aqui! M. uitos anos depois. P. Legenda Adriana Zanotto